Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Altamente Favorecido. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos aqui do canal. Ouça agora a palavra do Senhor. Dom Gossete Eu estava envolvido numa grande reunião evangelística em Fresno, Califórnia, quando conheci um pastor chamado Jack Neville. Seu testemunho foi uma verdadeira bênção para minha vida. Então vou compartilhá-la com você. Jack se envolvera num grande acidente de trem em Fresno. Junto com outras vítimas, ele foi levado às pressas para o hospital e estava em estado grave. Os médicos tiraram radiografias e ao descobrir que ele era pastor, sentiram que poderiam ser diretos com ele sobre a gravidade de seus ferimentos. Reverendo, disseram eles, Queremos que o Senhor saiba o que as radiografias revelaram. Suas costas estão muito quebradas. Na sua condição atual, não temos certeza de que o Senhor vai conseguir superar. Se o Senhor viver, provavelmente nunca mais andará. Jack tinha experiência em lidar com o inesperado, mas aquilo era simplesmente demais. Sentia-se interiormente esmagado. Enquanto ensaiava mentalmente aquelas palavras, ele se viu chorando. Ó Deus, os médicos me disseram que talvez eu não viva. E Senhor, disseram que, mesmo que eu viva, provavelmente nunca mais volte a andar. Senhor, eu prefiro que me leves para casa hoje. Minha vida é tua para pregar o Evangelho. Mas, Senhor, sabendo que não poderei permanecer mais no púlpito, prefiro morrer hoje. Enquanto continuava a pedir a Deus para lhe tirar a vida, de repente, as palavras de Mateus 8, 17, lhe vieram à mente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Ao meditar nessa verdade, a realidade dela percorreu seu coração. O Espírito Santo revelou-lhe que Jesus havia de fato levado seus ferimentos sobre si mesmo quando foi flagelado para nossa cura. O próprio Jesus tirou nossas enfermidades e suportou nossas doenças, nossos males e nossas aflições. Quando a maravilha dessa verdade tomou seu coração, uma nova esperança despertou. De repente, Jack foi transformado de um cristão cheio de autopiedade em um crente exultante que havia descoberto que grande Redentor ele tinha e que poderosa redenção o Senhor lhe havia provido. O significado das sangrentas feridas de Jesus prendeu sua atenção à verdade. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 5 Deixava de ser mais uma frase clichê para ele. Cada palavra palpitava com vida e cura para o corpo quebrado de Jack. Ele começou a louvar o Senhor de todo o coração. Ele dizia, Querido Jesus, se levaste minhas enfermidades e carregaste minhas doenças em teu próprio corpo, então eu não preciso suportá-las. Senhor, não é necessário que eu sofra com este corpo quebrado e esmagado quando tomaste este sofrimento em ti mesmo. Obrigado, Jesus. Por tuas feridas, eu estou curado. Depois de algum tempo, Jack tomou sua decisão. Não era necessário que ele permanecesse no hospital com aquele veredito desesperador sobre sua vida? De acordo com as previsões de Jesus, ele já havia sido curado. Por que deveria permanecer cativo naquela cama? Finalmente, ele exerceu sua fé de modo prático e decidiu levantar-se da cama. Com louvores a Jesus fluindo de sua boca e de seu coração, ele pisou no chão e descobriu que estava incrivelmente forte. Rapidamente se vestiu e saiu do quarto. No saguão, ele encontrou a enfermeira que o estava atendendo. Ela olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Reverendo Neville disse ela atabalhoadamente o senhor não pode. Não pode o que, enfermeira? Respondeu ele calmamente. A resposta dela foi veemente. Suas pernas, suas costas, reverendo. Elas estão quebradas. É impossível. Volte para o seu quarto antes que caia morto. Obrigado, enfermeira. Respondeu educadamente. Mas eu estou saindo deste lugar. Veja, Jesus, meu grande médico, me fez uma visita e me restabeleceu. Com essas palavras de despedida, Jack prosseguiu pelo corredor até a mesa de saída. Entretanto, antes que ele pudesse completar o acerto de sua saída, a enfermeira chamou os médicos que o estavam tratando. Eles correram até a mesa, aproximaram-se dele com cuidado e depois lhe pediram. Reverendo, não sabemos o que aconteceu ou como o senhor desceu até aqui, mas sabemos a sua condição. O senhor não pode fazer isso. Eles já haviam chamado uma maca. Quando esta chegou, eles tentaram um pouco, desesperadamente, fazê-lo deitar-se sobre ela. Mas uma vez, no entanto, ele compartilhou o seu testemunho. Senhor Jesus, o grande médico, fez-me uma visita e me restabeleceu. Vendo Jack ali, firme e forte, a essa altura, se inclinando para demonstrar como estava bem, eles não podiam negá-lo. Mais tarde, ele retornou ao hospital para tirar radiografias e fazer um exame completo. Os médicos reconheceram que não puderam achar nada de errado com ele. Concordaram que, misteriosamente, o grande médico havia feito seu trabalho. Eu tive a oportunidade de entrevistar Jake Neville longamente. Ele escreveu pessoalmente seu próprio livro sobre o maravilhoso milagre de Deus em favor dele. Ele continha depoimentos de médicos e outros profissionais de saúde envolvidos em seu caso. Jack enfatizou o quão importante foi a revelação das sangrentas feridas de Jesus para a sua cura milagrosa. A combinação de falar por suas feridas eu sou curado e louvar o Senhor produziu um milagre impressionante para um pastor sem esperança. Lembre-se, Jesus tomou suas enfermidades e suportou suas doenças. Por suas feridas, você também é curado. Nomeie a cura e tome posse dela. A Deus seja a glória. Capítulo 41 A vida abundante E.W. Kenyon O cristianismo é uma realidade viva. Jesus disse Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10,10 E é a abundância de vida que dá cura, força e energia. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7 Isso significa que na mente do pai chegou o fim da preocupação, do medo e da dúvida. A obra do adversário foi destruída. A promessa seguinte foi feita aos judeus sob a primeira aliança, mas pode se tornar uma realidade viva para nós também. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho nem haverá mulher estéreo. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Êxodo 23, 25 e 26 A nossa aliança é tão boa quanto essa. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19 Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Filipenses 4,11 Subimos ao reino do sobrenatural como completos vencedores, perfeitos vitoriosos em Cristo. É de admirar que Paulo, no final do capítulo 8, da carta aos romanos, declare Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores? Romanos 8,37 Não há nada que possa nos separar do amor de Deus como revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8,32 Nós estamos sobre o monte da vitória. Agora podemos dizer não há mais doença no corpo de Cristo. Sua palavra é uma realidade na vida dos filhos de Deus. Estamos saindo hoje para destruir as obras do inimigo nos corpos, mentes e espíritos dos homens. Existem vários métodos de cura, mas o que permanece primeiro na mente do espírito encontra-se em Isaías 53, do 4 ao 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi traspassado e esmagado por nossas doenças, pecado e doença são a mesma coisa na mente do Pai, Deus é contra qualquer coisa que toque e fira o homem, a doença toca o homem e Deus transfere-a para Jesus, o pecado toca o homem e Deus transfere-o para Jesus. Quando ele declara que por suas feridas somos curados, isso significa que estamos livres de doenças. Esse é o nosso recibo completo para uma vida sem doença e sem pecado, porque o pecado e a doença não terão domínio sobre nós. Romanos 6, 14. Além disso, sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado, se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado, 1 João 1, 7. Se tivermos cometido pecado, temos um advogado junto ao Pai. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, 1 João 2, 1. Devemos nos apropriar do que é nosso como filhos de Deus, sabemos que se confessarmos nossos pecados, ele nos perdoa e nos purifica, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, 1 João 1, 9. Nós vamos a ele com todas as nossas enfermidades, sabendo que todas elas serão depositadas sobre Jesus, sabendo disso, não é correto a suportarmos. O adversário não tem direito de pôr enfermidades sobre nós, porque elas foram postas sobre Jesus. eu posso dizer ao pai, vês o que o adversário fez em meu corpo? Em nome de Jesus, eu me liberto disto com que Satanás me afligiu? Eu sussurro ao meu coração, pelas feridas dele, eu estou curado? Então o sofrimento deve sair, multidões estão sendo curadas como naquele dia, por intermédio do nosso ministério, podemos ser tão livres das doenças, como estamos livres dos maus hábitos, afinal, o hábito do pecado é igual a qualquer outro hábito impuro. Há uma provisão feita para uma cura perfeita, nenhum de nós precisa sofrer na mão do inimigo, a sua libertação está na obra redentora de Cristo. Capítulo 42 palavras de vida por suas feridas eu sou curado Dom Gossete quero compartilhar uma das histórias mais comoventes que vivenciei em minhas viagens em 56 países aconteceu quando eu estava em Parsons Kansas e o pastor Levis Greenfeeter um americano nativo me convidou para pregar em sua igreja no domingo e na segunda-feira na segunda-feira ele me descreveu um homem chamado Bruce que havia recebido Cristo recentemente como salvador e senhor entretanto Bruce havia sofrido um acidente vascular cerebral e ficado paralítico o pastor Greenfeeter perguntou-me se eu poderia acompanhá-lo a casa de Bruce para orar por sua cura lá eu presenciei as consequências habituais de um AVC a boca de Bruce estava desfigurada sua mão esquerda estava inutilizada e ele não conseguia andar nem sequer um passo o pastor Greenfeeter me informou que Bruce não havia recebido instruções de como receber sua cura por isso me pediu que explicasse a ele felizmente eu o fiz Bruce a cura do senhor é baseada inteiramente no que a palavra dele diz em algumas das palavras finais do mestre este disse em verdade valiosa estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados marcos 16 17 18 isso não garante que quando as mãos são impostas você irá se recuperar instantaneamente nossa parte é obedecer ao senhor e impor as mãos a você a parte de jesus é possibilitar que você recupere sua saúde pareceu que Bruce com toda a simplicidade compreendeu e se assegurou disso eu lhe expliquei sobre as feridas sangrentas que jesus tomou sobre si mesmo para nossa cura em seguida li isaia 53 5 pelas suas feridas fomos curados Bruce eu disse um grande soldado romano chicoteou o corpo de jesus 39 vezes para que pudéssemos ter cura naquele perverso flagelo jesus carregou toda a nossa enfermidade doença dor e aflição em seu corpo uma vez que ele fez isso por nós em amor a cura é nossa quando deus nos vê já estamos curados por causa do que jesus fez por nós o filho de deus pagou um alto preço de boa vontade ele tornou nosso substituto para que pudéssemos ser curados observei que você tem aqui em sua casa um grande relógio de parede que toca de hora em hora bruce ao ouvir o próximo toque indicando que outra hora passou que seja o tempo em que você diga obrigado jesus por tuas feridas eu estou curado não foi fácil para bruce falar as palavras por causa da paralisia de sua face e boca mas com todo o esforço que ele conseguiu reunir garantiu que me diria obrigado jesus por tuas feridas eu estou curado eu parti para parsons cansa naquela segunda feira à noite na quinta feira seguinte o pastor greenfeeter recebeu um telefonema de bruce venha pastor exclamou ele tenho algo maravilhoso que quero que o senhor veja o pastor greenfeeter foi à casa de bruce o mesmo homem que estivera praticamente preso a seu leito de sofrimento achava-se na sala de estar sorrindo e declarou funcionou exatamente como dom gocete me garantiu eu disse na fé obrigado jesus pelas tuas feridas eu estou curado e o senhor me curou os dedos de bruce estavam endireitados suas pernas eram normais e a desfiguração de seu rosto e boca tinham desaparecido bruce estava completamente curado do temido avc relato essa história milagrosa para que você perceba a importância de se levantar como um novo testemunho que esteja em harmonia com a palavra de deus segure firme essa afirmação sem hesitar deus que nos deu sua palavra velará por essa palavra para realizá-la hebreus 4 14 10 23 este é um desafio da mais alta importância para você comece a falar obrigado jesus porque pelas tuas feridas eu estou curado creia em seu coração veja cristo suportando suas enfermidades e doenças no próprio corpo dele em seguida perceba que por aquelas feridas sangrentas ele proveu cura a você agora repita de todo o coração obrigado jesus porque pelas tuas feridas eu sou curado não se trata de palavras mágicas são palavras que concordam com a palavra de deus deus vigia para que sua palavra se cumpra jeremias 1 12 eu creio que isso acontecerá com você aleluia glória a deus deus abençoe os meus irmãos e irmãs que chegaram até aqui e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que quando nós liberarmos o próximo vídeo você seja notificado em nome de jesus deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas esta palavra tão abençoada glória a deus nos vemos nos próximos vídeos amém